Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu tenho para vocês um brinquedinho aqui, eu tenho um sensor infravermelho, tá? Eu decidi dessa vez hoje mostrar primeiro como que ele funciona, mostrar o funcionamento, explicar o funcionamento, depois eu mostro o circuito e o código, tá? Por quê? Porque hoje eu tenho uma coisa especial para vocês, tá? Vocês também estão vendo aí a tela já, para quem reconheceu, eu estou fazendo isso do meu tablet, entendeu? Então eu fiz todo o código no meu tablet, eu fiz o upload para o Arduino através do meu tablet, ou seja, o tablet celular, o que for Android, vai funcionar, e eu queria trazer hoje essa maneira diferente para vocês, mostrar que se você não tem um computador, você ainda pode sim fazer brincar com o Arduino, né? Então tá aí, olha que bonitinho o nosso Arduino, nosso sensor, tá? O sensor tá aqui, eu já vou mostrar para vocês tudo tranquilinho, então vamos ver ele funcionando, e depois a gente vai ver como é que é o circuito, como é que é o código, sem problemas, tá? Então vamos lá, primeira coisa, aqui na frente, né, direcionado para lá, eu vou ter o meu sensor aqui, o meu emissor, do meu sensor de infravermelho, né? E aí, então, no serial monitor, nós temos aí, esse mundo red, número descendo aí, tá? Eu trouxe uma égua só para a gente ter uma noção de distância, mais ou menos, tá? Então eu coloquei a égua mais ou menos aonde eu acho que, vamos dizer assim, o sensor tá começando, só para a gente ter uma noção de distância desse papel, que esse papel vai ser, então, no caso, nossa obstrução, nosso objeto, né? Nossa, a coisa que esse sensor vai estar captando, tá? Nos testes que eu fiz aqui com o meu sensor, tá? O que aconteceu? Mais ou menos daqui a 9 cm, né? Olha lá, nós temos aí, então, se eu deixar aqui sem nada, tá? 697, né? Mais ou menos estabilizado, tá? Às vezes dá alguma variação, pode ser que eu estou mexendo na mesa, ou sei lá, porque realmente existe alguma variação. Se eu ponho aqui em 10 cm, 660, né? Se eu ponho aqui em 15 cm, 680. Se eu ponho em 20 cm aqui, não sei se a câmera está vendo mais, 690. Então, basicamente, 20 cm é o limite dele ali, onde eu começo a ficar desconfortável usar, tá bom? Então, olha só, 697, né? E no 20 cm, 690. Eu poderia usar para um pouco a mais, mas eu não seria confortável em usar, correto? Então, por exemplo, um pouquinho em 10 cm, 660. Essa leitura analógica aí, né? Você já vai ter a diferença da laptop digital. E também não é muito linear, tá? Porque você pode ver que 10 cm está em 660, para 20 cm está em 690, para o, teoricamente, 50 ou 60 cm que eu tenho para o próximo obstáculo na minha mesa, muda muito pouco. Agora, do 10 cm para 5 cm, olha só, já diminuiu bastante, né? Bom, comparado com o resto, entre os 600, agora está em 530. E se eu baixar para 4 cm, 400, 3 cm, 300. Agora, parece 5 cm para frente alinear, mas não é. 2 cm, 100. 100 é alguma coisa aí, tá vendo? Entre os 100, 120, 140, às vezes varia, tá? Essa variação é meio estranha, eu não entendi porquê, mas enfim. 1 cm do sensor, nós temos, então, 30, né? E agora, meio centímetro, nós temos 27. Se eu colar o papel no sensor, ele começa a dar leitura louca, porque, na verdade, ele não está funcionando corretamente como deveria. E eu já explico para vocês porquê. Então, bom, ele funcionou, né? Vocês viram de funcionar aí. Ou seja, a leitura analógica nos dá, vamos dizer, uma teórica aproximação. Na verdade, é uma aproximação, só que não é linear para você poder medir em metros. Pelo menos, não que eu possa perceber. O digital aí está meio só sempre 1, né? Agora, o que eu vou fazer, vocês estão vendo aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou mirar mais para o teto para ver se o digital muda, tá? E se não mudar, eu não fiz esse teste ainda, eu já explico para vocês porquê. Então, vamos lá. Eu vou já desligar aqui, então, o Arduino, tá? Vamos avançar o circuito. Aí ele vai dar esse errinho aí, obviamente, os postos vão estar mais aqui. Deixa eu sair do serial monitor para vocês verem também. Aí, beleza. Então, o nosso circuito, ele é bem simples, na verdade, tá? Esse é o sensor, ó, vocês estão vendo aí, né? Ele é um sensor, ele tem duas luzinhas aí. Então, essa luz azul, ela vai ficar emitindo infravermelho e a preta vai captar, tá? Então, por isso que quando eu colei o papel, assim, no sensor, né? Que ele estava colado, assim, ele faz uma leitura errada porque ele emite, mas não recebe nada captando ou não entende muito bem, ou às vezes é porque é um papel, pode ter a luz infravermelha ultrapassada o papel e refletida alguma das camadas, aqui tem um papel dobrado, tem quatro camadas, né? Enfim, não sei qual é o motivo do verdadeiro, tá? Mas é assim que ele funciona, então ele emite uma luz infravermelha aqui e quando ele reflete no objeto, ele é captado novamente, tá? Nós temos aqui, ó, então, quatro pinos, tá? VCC, Ground, D0 e A0. Se você não tem um dos pinos, ignora o A0, provavelmente se você for só digital em falar tem ou não um obstáculo. Atrás, nós temos as perninhas, já vou tirar daqui pra vocês verem, irmão. Vou tirar agora já. As perninhas, tá? Então também tem um label aqui, uma notificação aqui e esse potenciômetro pra você poder regular a sensibilidade dessa luz aqui, tá? Eu não sei se é só a sensibilidade do receptor ou se também leva junto aí informação sobre o transmissor, beleza? E isso aqui é o sensor, nada mais além disso aqui, tá bom? O pessoal usa ele muito pra fazer, por exemplo, você faz uma linha no papel e o robô rastrear aquela linha, tá? Basicamente é o mesmo código, você vai mudar um pouco da sua lógica aí pra você poder trabalhar com, conseguir a linha onde você vê que o preto e o branco vão te dar leituras diferentes e você vai então saber se está dentro ou fora da linha que você criou, tá? A ligação aqui então, obviamente, o VCC eu pus em 3.3 volts mas aparentemente também pode ser ligado nos 5 volts, tá? No meu caso, no Arduino Nano, 5 volts estaria mais ou menos aqui o 3 volts aqui O ground é o fio preto que está no ground, tá? O 5 volts aqui, no caso 3.3 volts é o azul O nosso amarelo aqui seria a porta digital, tá? Então eu liguei aqui no caso na porta digital 4, beleza? Eu estava fazendo o teste, eu meio que enfiei qualquer porta aqui e usei ela, tá? E o A0 eu até meio que procurei ele mesmo, tá? Queria usar o A0 mesmo Então esse aqui verde é o A0, o A0 está aqui Esse aqui é um Arduino Nano, está usando o ATmega 328P Mesmo assim, tá? Então, bom E agora então vamos para o nosso código Só para a gente entender o que foi feito Porque eu deixei o código, porque ele é realmente bem simples, né? Então por isso eu deixei ele por último Deixa eu só fazer umas correções aqui Algumas coisas que eu estava modificando aqui no código, tá? Para quem não sabe, eu estou usando aqui então o Samsung Tab S5e Eu tenho o teclado e o mouse conectado a ele Então Isso é o que está acontecendo aí Para vocês não verem teclado nem muita coisa Às vezes você vê o teclado quando eu clico Mas isso é uma coisa da Do próprio Do meu próprio Android aqui Que fica com essa sbc de ficar pulando o teclado E aí quando eu digito com o teclado de baixa ele soma Mas enfim, vamos lá Vai fazer a inclusão do WireH Eu acho que nem precisa dessa biblioteca não Eu estava testando outras coisas, tá? Vamos criar duas variáveis aqui Deixa eu ver esse console aí Vamos criar duas variáveis aqui, tá? Porque se a gente resolver mudar a porta no futuro Ou se a gente vai fazer um projeto grande Depois vai adicionando mais sensores Resolve mudar a porta e fica mais fácil, tá? Então com o motor do código meu eu faço Eu coloquei duas variáveis aqui Vou colocar as portas O A0 obviamente está na porta A0 analógica E o D0 Porque os exemplos da internet usam E até o próprio sensor está ali D0, né? Mas eu posso, no caso, colocar aqui D Por exemplo, que é a porta digital E eu estou usando a porta digital 4 Mas você pode usar o que você quiser Você pode trocar Tá? E você tem que trocar tanto na Arduino Quanto aqui no código, correto? O nosso Void Setup Eu só setei os dois pinos Tanto o A0 quanto o D0 lá Como input Para ele ser uma entrada Para ele ler os dados, né? Sai teclado E o Serial Begin E coloquei o Balde 9600, tá? Essas variáveis aqui também podem sumir Eu estava tentando fazer de uma forma mais indireta Para ser mais fácil de entender Mas eu acho que não tem segredo, não Então o Serial Print Coloquei a palavra analógica Escrevi mesmo, bonitinho Dei outro Serial Print Esse teclado está bem chato, né? Eu vou paralisar o teclado De usar o mouse Dei outro Serial Print aqui, então Coloquei o Analog Read Para ler o sensor analógico Para ler o pino, né? Analógico E coloquei no meu In0 Que eu criei lá em cima Então é aquele pino lá E a mesma coisa com o digital Escrevi digital Esse barra até para quem não sabe É só para dar um tab Para dar um espaço, tá bom? E escrevi digital E coloquei aqui então Digitar Read Para ler o pino digital Coloquei o meu InD0 Como eu criei lá em cima Dei um Delay aqui Você pode escolher o tempo Que você quer no Delay Um segundo Aqui tem meio segundo 500 milissegundos E pronto, tá? Vou ensinar como funciona A interface primeiro Depois eu mostro a interface Para vocês, tá? Estou fazendo tudo ao contrário hoje Mas é porque eu acho Que quem está nesse ponto aqui Só de ver aqui então O Arduino Droid Sabe que programa aqui é E vai saber se está lá Mas eu vou tirar tudo no final Preocupa não Então você tem que primeiro salvar Você vem compilar Compilou, né? Beleza? Antes de você fazer o upload aqui Que é nessa botãozinha Você tem que vir aqui Nos três pontinhos Em Settings O Nano O Mega Tá vendo aí? Então estão todos aqui Para menos os principais, né? E beleza Selecionou a borda Quando você liga ela via USB É... Obviamente, galera Deixa eu mostrar para vocês Uma outra coisa aqui então Que eu não mostrei até então Foi de propósito Mas vamos lá Olha só Se a câmera parar de pular, né? Estou mordendo o Nano Esse aqui usa a USB Essa USB antiga Não esqueci o nome dela Mas enfim, tá? Do outro lado Enfim Independente dessa ponta aqui Que está ligando o seu Arduino Essa parte é o que importa Se já vai estar ligado E funcionando Não tem problema, né? Um USB normal Eu coloquei um adaptadorzinho Para, no meu caso USB tipo C Tá bom? Então foi assim que eu liguei No meu tablet Com a USB normal Para os adaptadores Existem vários tipos De adaptadores Não precisa ser idêntico No meu não Qualquer coisa que adapte Para USB tipo A Que é essa aqui Para a saída do seu tablet Se é USB tipo C Ou se é Micro USB ainda Não tem diferença Desde que você tenha OTG No seu dispositivo Vai funcionar Tá bom? Você liga o USB Você aperta aqui A setinha para baixo Ele vai fazer o upload Lá dentro do seu Arduino Ele vai dar pau Aqui porque não Tá ligado, tá? Deixa eu conectar Para vocês aqui Então agora Só para vocês verem O que acontece Pelo menos no meu tablet Alguma coisa parecida Pode estar Pode ser igual ao seu, né? Tá ligado aqui Eu liguei Aqui embaixo Apareceu o USB Ele vai atar Até Até Nossa Quase que não sai E bom Agora eu posso fazer o upload aqui Ele vai me pedir permissão Eu vou dar ok Ele pede permissão Quase toda vez, tá? Ou toda vez Não sei Posso pôr um later Caso você não queira comprar Queira programar propaganda Tem mais besteirinha e tal E aqui é o serial monitor Caso você use o serial monitor E aí está Obviamente essas leituras Eu estou sem o sensor Aqui eu tinha Para mostrar para vocês Não sei nem o que está lendo Na verdade, tá? Algum ruído Alguma coisa assim Enfim Esse é o programinha Chama Arduino Droid É só vocês virem aqui Então no Play Store Aqui no Play Store E pronto Fechei tudo Agora ficou bom No Play Store Coloca lá Arduino Digita aí E basicamente Como ele que aparece É o Arduino Droid, tá? Eu tentei esse Blueino Loader Ele é um bom aplicativo Só que eu não consigo Fazer o upload Ele não reconhece o Arduino Independentemente do que eu faça E é basicamente Igual ao Arduino Droid, tá bom? E para quem tem Um pouco menos de conhecimento Ou quer testar para o seu filho Deixa eu ver qual que era O outro aplicativo Que eu vou testar Vou mostrar para vocês Aqui Esse Sketchware For Arduino, tá bom? Na verdade Eu instalei Eu comecei a olhar ele E eu parei Por que que eu parei, Luciano? Pelo seguinte motivo Olha só Se você vier aqui Então quiser abrir um projeto Não sei nem o que Ele falou não Você tem que o upload setup Você vai construir Com bloquinhos Então você vem aqui Pede o bloco Por exemplo Se eu quero colocar Setar o tipo do pino Tá vendo? Então eu vou setar o pino Um, sei lá Opa Tem esse pino Essa digital No caso Nós usamos o pino 4 Então você tem o pino 4 Como input Tá bom? E agora aqui Deve ter Um setup Para o pino Devia ter primeiro Setup para o pino Na lógica Para você pôr O A0 Que eu estou achando Estão e não ter Mas enfim Não vou mexer Com o Arduino Inclusive Se quiser mostrar Para crianças Para a iniciação De crianças Tem esse aplicativo Sketchware for Arduino Beleza? Embora estejamos usando O Arduino Droid Que é mais parecido Com o nosso Programinha lá Do computador Nossa ideia É do computador Tá bom? Então você abrir O Arduino Droid Aqui a primeira vez Aliás Ele vai aparecer Uma negocinha de propaganda Para você não usar as coisas Você põe no lado esquerdo O botãozinho de pular Vai estar aqui no cantinho Assim, tá? Tirar o teclado E ele vai abrir aqui Vai carregar umas coisinhas E vai abrir aqui Você então Pode vir aqui no sketch Fazer um sketch novo Ou um file novo Ou você pode vir aqui Ou prefer recent Eu tenho esse recente aqui Ou Abrir o dispositivo E tudo mais Tá bom? Então olha aqui Eu vou abrir o recente Tá aí o programa De novo novamente Mais uma vez Ou se eu quiser Então os três pontinhos Aqui Eu venho aqui E faço um novo E ele vai abrir um novo Eu posso começar a programar Beleza? Então, bom galerinha Era isso que eu queria mostrar Para vocês Que é possível fazer Isso De um Celular ou tablet Caso alguém tenha alguma dúvida Ou dificuldade Eu não tenho computador Ou sei lá O que Qual é a desculpa O problema Que tem que solucionar Por isso Que esse vídeo É um pouquinho Maior Que o normal Você viu Que a parte Do sensor Foi bem rapidinho Como sempre Ou como eu Sempre tento fazer Espero que vocês tenham gostado Galerinha Espero que tenham ajudado vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima